Olá, bom dia pra quem tem bom dia, boa tarde pra quem tem boa tarde, boa noite pra quem tem boa noite e paz pra quem tá em paz com Jesus Cristo Nós vamos fazer agora a nova etapa do professor de caixa é dar treinamento sobre caixa de câmbio Então nós vamos aqui, a princípio nós vamos agora tá com esse treinamento também liberado aí um treinamento onde você vai ser capaz de fazer todo um trabalho na caixa da GM e essa caixa da GM ela sai desde o Corsa a princípio também, é, mons aparecido também todo sistema aqui você vai ficar apto a desmontar, analisar, consertar e montar, né então nós estamos já com o treinamento da IB5 e agora nós vamos começar esse treinamento aqui nessa caixa da GM onde eu vou dar bastante dicas de conserto, né, macetes técnicas, tudo no trabalho com esse câmbio que é um câmbio carro-chefe da GM, né esse câmbio aqui desde uma Spin, de um Cobalt desde um Vecta GT, né, desde um Celta todos os, a mecânica é o seguinte, ó, a Volkswagen, ela tem a MQ200 como carro-chefe a Ford tem a IB5 como carro-chefe e a GM, essa aqui é o carro-chefe da GM, então você tem que aprender, tá, a trabalhar com esse trabalho ó, essa caixa, esse câmbio esse treinamento aí vai ser um treinamento aí de vídeo-aula, né, onde nós vamos estar dando todo o funcionamento desse câmbio aí então, fique aí atento aí, porque entre em contato aí pelo WhatsApp nós já temos o treinamento da IB5, que eu falo que é o carro-chefe hoje das oficinas mecânicas a IB5, a caixa da Ford fazendo, escapando a primeira, a segunda é o carro-chefe, né, tô com meu novo signografista aqui, mas tá bocejando ainda, é 6 horas da tarde aqui no Rio Grande do Sul tá, então fique atento aí, é, e entre em contato, tá hoje eu não quero mais, é, deixar vídeos, vídeos, vídeos e vocês não aprender total, eu quero fazer vídeos de treinamento cobrar um preço justo, né, um preço baixo, né baixo pelo conhecimento e disponibilizar pra vocês aí o conhecimento entre em contato aí e Deus abençoe a todos